Glória a Deus, queridos amados, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, Deus lhe dê uma quarta-feira muito abençoada na presença de Deus. Pastora Jocenete, bom dia. Bom dia, Pai do Senhor, povo de Deus, bom dia, família Pão da Vida, que o nosso Senhor seja tão somente o nosso guia, o nosso controle nessa quarta-feira abençoada. Um bom dia e agradecendo por mais um dia de vida. Bom dia, bom dia. Amados, vamos começar com a nossa mensagem de hoje, nessa mensagem que vem antes da nossa oração da manhã. Nós vamos falar sobre a importância de mantermos um contato direto com Deus. Quando você tem um amigo de verdade, a coisa que você mais deseja é estar sempre perto dele, não é verdade? É verdade. Aquele ente querido, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, seu esposo, sua esposa, seus filhos, você deseja sempre estar muito perto deles. E hoje nós queremos falar sobre como nos aproximarmos mais de Deus. Como manter esse contato com Deus, esse contato direto. O contato direto com Deus, ele é mantido através da oração. A oração nos traz uma alegria muito grande. A oração, ela tem poder porque Deus usa nossas orações para realizar milagres. É verdade. A Bíblia diz que Deus dá poder à oração. Orar para Deus transformar vidas, para Deus realizar milagres e maravilhas. A oração, ela é muito importante na vida de qualquer cristão. Quando oramos, ficamos mais próximos de Deus. Por isso, é muito importante criar o hábito de orar em qualquer situação, como está em 1 Tessalonicenses 5,17. Deus, ele é o poder por trás da oração. Sem Deus, a oração não tem poder nenhum. Mas quando cremos em Deus, a nossa oração tem poder. E ela vai ser resposta de Deus na cura, na libertação, no fortalecimento, nos momentos em que nós precisamos perdoar. Nós estamos vivendo, pastora, numa época em que as coisas estão muito confusas. Verdade. Na nossa época de criança, as músicas que hoje fazem sucesso seriam censuradas, seriam proibidas. Nós estamos vivendo uma época em que quem está nas paradas de sucesso, nas capas de revista, nos primeiros lugares, nas internets, são as coisas que denigrem, que mancham a moral, que destrói a família. Nós estamos vivendo uma época em que homens e mulheres que se destacam, pode prestar atenção, meu amado, eles se destacam mais para fazer mal à família. Por que isso? Porque o mundo jaz no maligno. E esse mundo não quer o projeto de Deus que é a família. Hoje nós temos grupos de políticos, de artistas, trabalhando para destruir os laços familiares. Maus exemplos para os jovens, incentivando a fazer aquilo que desagrada o coração de Deus. É por isso que hoje nós temos que orar mais do que antigamente. A oração hoje de um pai de família, de uma mãe de família, tem que ser maior, porque nós sabemos dos perigos que estamos correndo quando deixamos os nossos filhos à mercê de tantas informações negativas, de tantas coisas ruins que acontecem. Os desenhos animados, as telenovelas, os filmes, tudo tendem a denegrir a moral, a destruir a moral da família, a destruir o amor da família. E nós temos que ter cuidado para preservarmos os valores morais. E no meio desse preservar os valores morais, nós precisamos preservar a nossa comunhão com Deus. Porque essas coisas também, né amor, vai prejudicar a nossa comunhão com Deus, vai destruir a nossa comunhão com Deus. Claro. Se nós fazemos aquilo que não agrada a Deus, automaticamente estamos destruindo a nossa comunhão com Ele. É por isso que nós precisamos ter essa direção de Deus para nossas vidas. Por isso nós vamos refletir aqui em algumas palavras bíblicas que vão falar sobre a importância da oração, de como a oração é importante para nossas vidas e de como a oração é uma das principais formas de desenvolver a intimidade, a proximidade. A oração de um crente vai desenvolver a proximidade dele com Deus, vai trazer ele mais para perto de Deus. E Deus mais para perto dele. Vai estreitar o relacionamento. Por isso que é importante você ter sempre em mente que orando, você vai ter intimidade com Deus e essa intimidade vai lhe trazer coisas maravilhosas. É verdade? Verdade. Olha o que diz o Salmo 4, versículo 3. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor virá quando eu invocar. A Bíblia diz que Deus escolheu o piedoso. Quem é o piedoso? Aquele que tem piedade. Quando a gente ouve a palavra dizer, saibam que Deus escolheu o piedoso, e ele quando orar, Deus vai o ouvir, isso vai incentivar a gente a ter um coração bom para com o nosso semelhante, para no dia que a gente clamar por Deus, Deus nos atender. Outra coisa, nós estamos num mundo muito conturbado, num mundo muito cheio de confusão, muito cheio de violência, muito assalto, muita coisa ruim. Mas o que existe para nós é a justiça de Deus para nós que somos cristãos. A oração vai nos trazer paz. Veja o que diz o Salmo 37, 7. Descansa no Senhor e aguarde com Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Está vendo? A palavra de Deus nos instruindo a caminharmos com Deus. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Em outras palavras, está dizendo, não tenha inveja. Aleluia. De ver os outros com sucesso. Você tem Deus. E se você tem Deus, Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. É isso que a palavra está dizendo. Não se incomode com aqueles que maquinam mal. Porque às vezes o crente chega a questionar assim, por que eu sou crente e passo por tanta dificuldade? E essas pessoas aí, que vivem fazendo mal, que vivem andando de carrão, que vivem bem, que vivem assim, mas eles não têm a salvação. Eles não têm a paz que você tem. Eles não têm Deus como você tem. Porque Deus, Ele está no coração do justo. Aleluia. Deus, Ele está presente na vida daqueles que têm compromisso com Ele. E isso nós temos que saber que é uma grande verdade. Olha o que diz Provérbios 28, 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Você sabe o que é que a palavra está dizendo aqui, irmão? Se alguém se recusa a ouvir a voz de Deus, nem as suas orações serão ouvidas. Aleluia. É Deus que está dizendo isso. Então, quando Deus diz assim, não se preocupe com aqueles que maquinam mal, e que você pensa que estão prosperando, porque na verdade não estão, eles estão andando para trás. Por quê? Porque eles vão perder a salvação. A palavra de Deus diz, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Do que adianta ele ganhar tudo e no final da vida não ter a recompensa da salvação? É por isso que nós temos que termos em nossas mentes que a nossa comunhão com Deus vai nos trazer paz. É. E a oração diz isso aqui. Olha Jesus falando em Mateus 7, 7 e 8. Uma garantia de Jesus Cristo dizendo para todos nós, se você pedir, você vai receber. Se você insistir, você não vai estar perdendo tempo. Você está recebendo, vão receber. Em Mateus 21, 22, ele diz, tudo que pedirem oração, se crerem, vocês receberão. Então nós precisamos acreditar que a nossa oração, ela é respondida, que a nossa oração, ela tem o caminho certo. Ela vai ao coração de Deus. Ela vai ao trono de glória de Deus. Olha o que diz João 14, 13 e 14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado, no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Porque o poder está no nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Agora chegou a hora da nossa oração. Chegou a hora de orarmos, de falarmos com Deus, de entregarmos a Deus os nossos caminhos. Chegou a hora de nós dissermos nesta oração para Deus, Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui, Deus, na Tua presença, nesta oração da manhã. Paisinho querido, Deus amado, pedindo Deus a Tua provisão, a Tua providência, o Teu olhar misericordioso sobre nossas vidas, pedindo Deus que o Senhor ampare com a Sua mão poderosa todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco. Pai, quem conhece a realidade de cada um de nós é o Senhor. O Senhor aqui sabe do que realmente precisamos, por isso estamos pedindo, Pai, tem misericórdia de nós. Abençoa a vida de cada um dos Teus filhos e filhas e nos dê a paz. Deus, a paz que excede todo entendimento, derrama sobre os nossos corações a paz que vem do céu, a Tua paz, a saúde, a compreensão para viver, Deus, os Teus preceitos, os Teus ensinamentos, a Tua direção para nossas vidas. Paisinho querido, Deus amado, nós amamos Te servir, nós vivemos para Ti, Pai, por isso pedimos a Tua direção, derramar do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada irmão, Pai, sobre Teus filhos que têm pedido oração, atende as orações que fazemos em prol de suas vidas. Abençoa, Deus, este dia, esta quarta-feira, que ela seja abençoada na vida dos Teus filhos e filhas, que todos possam sentir a alegria de viver na Tua presença. É isso que pedimos, meu Deus, e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, e amém. Amém, queridos, a gente se encontra daqui a pouco depois do pastor Gabriel Batli e o Bom Dia Jesus com o culto no lar. Fiquem na paz, bom dia. Bom dia. Bom dia. E logo mais também, né? Beijo nas nossas ovelhinhas queridas. Pocinho de Jacob, programação da rádio e quarta profética, né? É, hoje tem um pocinho de Jacob, meu dia e a noite tem a quarta profética. Ovelhinhas da Pão da Vida. Nosso beijo carinhoso para nossas ovelhinhas, ó. Beijo carinhoso. Muito obrigado. Fiquem na paz. Deus abençoe a sua vida. Nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus e por cada um de vocês. Obrigado. Aleluia. Aleluia.